E tá gravado, e isso vai dar muito pano pra manga, o dinheiro do precatório dos juros e correção monetária, não existe. O governador Rui Costa gastou todo, expliquei em vídeo, tá gravado aí, tudo viralizado, o pessoal tá peda-vida comigo. Então eu disse, olha, Rui Costa pediu aqui a essa Assembleia Legislativa, que você é deputado, um empréstimo, e deu como condição, como garantia, 40% dos precatórios do Fundef, 40%. Ele não sabia que, ele não sabia de que mais tarde viria uma emenda constitucional que frateou em três parcelas. Como ele tinha que pagar os 40%, porque senão isso é uma pedalada fiscal, ele pegou o dinheiro do juro, inventou essa tese e pagou com juros e correção monetária os 40 de vez, porque senão ele não poderia, de jeito nenhum, nem ser mais candidato a nada, e seria pedalada. Isso ele fez, não existe, isso foi gravado, viralizado, o governo não refuta de que isso que eu falei é correto. Essa é a parte, objetivamente, é a parte fundamental. Não tem dinheiro de precatório do Fundef. Eu gostaria de sugerir até o deputado Hilton, qualquer deputado, que fosse ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia e fizesse essa solicitação.